Essa é pra todos os apaixonados. Foi demais o primeiro olhar, o primeiro beijo, naquela noite de luar. Mas faz tempo que não te vejo, linda, tão linda, sorrindo pra mim. Seus pés descalços na areia, na beira do mar, ó minha sereia. Preciso de você e você precisa de mim. Não dá pra viver assim, amor, volta pra mim. Preciso de você e você precisa de mim. Não dá pra viver assim, amor, volta pra mim. A saudade tem sua cor, sua altura e o seu peso. Tem seu nome e sobrenome, meu amor. Um dia quero te encontrar e dizer que não era o fim. Estou morrendo de saudade, volta pra mim. Um dia quero te encontrar e dizer que não era o fim. Estou morrendo de saudade, volta pra mim. Estou morrendo de saudade, volta pra mim. Estou morrendo de saudade, volta pra mim. Obrigado.